Olá estudantes da segunda série do Ensino Médio. Neste vídeo vamos falar sobre democracia e totalitarismo. Começando aqui com uma série, uma sugestão de livro, de série bem interessante para vocês. O conto da Aya é uma distopia que apresenta os dramas vividos pelos habitantes de Gilead, cidade fictícia criada pela autora Margaret Atwood, inspirada nos principais regimes totalitários da história, o nazismo alemão, o fascismo italiano e o estalinismo soviético. E analisando essa obra nós podemos perceber algumas características bastante marcantes do fenômeno compreendido como totalitarismo. O livro, que deu origem a uma série televisiva de mesmo nome, mostra os horrores, principalmente para as mulheres, de viver sob o julgo de um sistema de anulação total da individualidade e da independência. Caso você queira ver o trailer da série, você pode apontar o seu celular para o QR Code que vai aparecer aí no cantinho da sua tela. Então essa série é muito legal porque ela nos apresenta de uma forma fictícia, aí literária, a questão do totalitarismo e das suas principais características. Diferenciando democracia e totalitarismo temos o seguinte, enquanto nas democracias há a admissão de uma heterogeneidade essencial, o acolhimento às diferenças, no totalitarismo o que nós temos? Podemos observar a interferência do Estado em todos os setores da vida, um silenciamento, a padronização do pensamento, a não admissão dessa heterogeneidade, o fato de que as pessoas são diferentes, isso não é muito bem aceito nos sistemas totalitários como nós tivemos a experiência aí do nazismo, do estalinismo, do fascismo italiano, certo? A pior democracia é preferível à melhor das ditaduras. Isso é uma frase do intelectual brasileiro Rui Barbosa que nos dá muito o que pensar. Você sabe qual é a diferença entre uma democracia e uma ditadura? Vamos entender melhor? Então o ideal de democracia representativa é que o governo seja dos representantes do povo, os quais devem exercer o poder pelo povo e para o povo. Nesse sentido, a democracia pressupõe. A participação política do povo, que pode acontecer por meio do voto ou também através de outras expressões de participação, uma manifestação, uma publicação na internet, etc. A divisão funcional do poder político, essa divisão que nós compreendemos como executivo, legislativo e judiciário. E a vigência do Estado de direito, todos devem se submeter igualmente ao julgo da lei. Aquele que governa e aquele que é governado estão sob o julgo da mesma lei, no caso do Brasil, a nossa Constituição. Então isso aqui são princípios da democracia. Pelo contrário, nas ditaduras todos esses princípios são esquecidos. Ditadura é uma palavra de origem latina derivada de dictare, cujo significado é ditar ordens. Nesse sentido, uma ditadura é um tipo de regime político altamente autoritário em que o povo é proibido de participar da vida política do país. No Brasil, uma curiosidade é que nós vivemos por 21 anos numa ditadura militar. E quais são as principais características dos governos ditatoriais? Nós podemos apontar a eliminação da participação popular nas decisões políticas, a concentração do poder político nas mãos de apenas um grupo, a inexistência do Estado de direito, o fortalecimento dos órgãos de repressão, como as polícias políticas e o controle dos meios de comunicação de massa. Essas são características dos governos ditatoriais com posturas autoritárias e totalitárias. Então neste vídeo nós falamos sobre democracia e totalitarismo. Espero que vocês tenham gostado e até breve!